A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi Nora, tudo bem? É o Jorge. Eu queria saber como estão as suas dores de cabeça. Eu fiquei preocupado depois da nossa última conversa. Você não pode ficar se culpando, sabe disso? Talvez nesse momento seja melhor, sei lá, tirar umas férias. Eu assumo aqui o consultório enquanto você estiver fora sem problema nenhum. Me retorna. Abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada. Obrigada. Acho que as pessoas têm medo de perder a razão, sabe? De perder o controle sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, seus atos. E serão obrigadas a ter que procurar um médico. Desculpa a minha ignorância, mas é que esse tipo de assunto é... confuso até mesmo para um publicitário. Tudo bem. Costumo dizer que a psiquiatria é a arte do encontro. Ela não existe sem o médico e principalmente sem as pessoas que acreditam no nosso trabalho e nos procuram. Então... Então quer dizer que você nunca se priva de... de cuidar de um doido? Como é que você se chama? Desculpa. Nicolas... Nora Soriani. Nicolas, na verdade o que me estimulou a estudar psiquiatria não foi só para cuidar de gente doida. O que foi que te motivou então? Ah, lidar com um ser que não fosse só um pedaço de perna, um pedaço de braço. Eu queria entender a mente humana. Sabe que tem muita gente que não vai ao psiquiatra com medo de receber um atestado de loucura? Mas eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Tem um ditado que eu costumo usar para tranquilizar os meus pacientes. Diz que a pessoa quando está ficando louca, ela não sabe disso. Então se alguém tem essa preocupação de algum dia poder ficar louco ou de estar ficando louca, essa é a única segurança de que isso não está acontecendo. E você já se perguntou isso? se alguém é realmente louco? Eu pergunto isso todos os dias. E parece que você também. Como é que você sabe? Geralmente acontece quando eu saio de férias. Tem sempre alguém que acaba me encontrando assim como você agora. É. É a minha esposa. Você poderia examiná-la? Parece que ela vive em outra dimensão, sei lá. Mas ela não responde a nada? Ela não sabe nem quem ela é. Parece que ela está com muito medo. Ela era o tipo de mulher que nunca teve medo de absolutamente nada. Depois do acidente, tudo mudou. O acidente. Você disse que fazem seis anos e que ela foi dada praticamente como morta. Foi praticamente um milagre. Bastava ver o estado do carro depois da batida. Ela ficou um tempo em coma. E quando a gente veio pra cá, tudo mudou. Só que eu vou te falar pra tudo mais cedo. Pra agência. Só pra você não ficar preocupado. Foi você... Foi você que me trouxe aqui? Seu... Seu sequestro. E como assim? Lu... Lu... Cadê... Cadê as minhas roupas? Esse... Que tipo de brincadeira é essa? Cadê as minhas roupas? Cadê as minhas roupas? Ei... Você está brincando comigo? Só pode ser isso. Cadê as minhas roupas? Você não está me reconhecendo? Sou eu, Nicholas. Tudo bem? Ei... Que Nico. Sai daqui. Eu te conheço. Ei... Não faça isso. Quem você conhece? Lu... Que Lu! Meu nome é Ana Rosenberg! Porra! Cadê as minhas roupas? Eu vou chamar a polícia! O que você fez por mim? O que você fez por mim? O que você fez por mim? A gente ter se mudado para uma área mais distante... Ajudou ninguém mais a ouvir os gritos histéricos dela. Que... Infelizmente... Se tornaram cada vez mais frequentes. Meu Deus, mas o que deu em você? Me deixa sair daqui? Você não vai sair daqui nesse estado mais de jeito nenhum. Se você chegar perto eu vou gritar. Ei... Socorro! Como é que você tem controlado isso todos esses anos? Eu tive que trancá-la aqui nessa casa de campo. Mesmo assim eu já peguei ela fugindo algumas vezes pela floresta. Por sorte... Ela nunca conseguiu porque sem carro é praticamente impossível sair daqui. Nicolas, você vai me desculpar, mas eu acho que essa não foi a melhor opção. Era isso ou era a internação? Eu não acho certo abandonar a mulher que eu escolhi para viver comigo quando ela mais precisa de mim. Sabe quando... Quando você se sente responsável por alguém a ponto de se culpar. Quando alguma coisa de ruim acontece. Ela acha que foi sequestrada e que se chama Ana. Esse nome faz algum sentido para você? Nenhum. E olha que eu já tentei... Achar algum motivo e... Não faz sentido nenhum. Nenhum. espincular. Atumar! Por que? O que é isso? Se você não quer ficar ficado nesse quarto, é melhor você se confortar. Eu te amo. Eu vou dar uma nova chance. E é meu dever fazer dar certo. Luísa. Depois disso eu passei a medical. Tenho um amigo farmacêutico, ele me conseguiu alguns remédios, mas nada que fizesse ela voltar ao normal, ao que era antes. Já devem estar me procurando. Sua comida vai esfriar. Come. Eu sei o que você está fazendo. Você está me drogando com a comida. Isso não é verdade, amor. Toda vez que eu como, eu fico tonto. Você sofreu um trauma. É normal você se sentir assim. Me deixa embora. Não falo nada para ninguém. Você não é uma pessoa, mas você precisa de ajuda. Embora. Para onde? Aqui é sua casa. Eu sou sua família. Come. Quando eu tô com medo Vai ser lá Nicolas, ainda é muito cedo pra eu dizer alguma coisa Mas existe uma síndrome que se chama Kapkagas É um distúrbio raro O paciente ele sofre de uma crença ilusória Ele acredita que o conhecido é substituído por um impostor O mais notável é que todos os pacientes são muito lúcidos E eles não tem nenhuma alteração na sua percepção visual A não ser essa crença ilusória envolvendo erros de identificação É uma síndrome que pode vir de uma maneira muito violenta Ou branda temporária Depende muito do trauma do paciente No caso da Luiz, o acidente Eu vou ter que conversar um pouquinho com ela só E se você permitir Oi Luiz, eu me chamo Nora Eu vim aqui pra contar um segredo meu Depois eu queria que você me contasse um seu também, combinado? Esse aqui é meu filho, Paulo Ele era um menino muito especial Muito corajoso também Me disseram que você também é muito corajosa Então, o Paulo, ele tinha um amigo imaginário que ia visitá-lo todas as noites Tudo parecia normal Até que ele começou a ter muito medo desse amigo Eu costumava lidar com isso de uma maneira muito natural, sabe? Sem me importar muito Até que uma noite esse amigo imaginário foi levado pra passear e... E aí eles pularam de uma ponte Na verdade, esse amigo dele era um antigo paciente meu E ele entrava na minha casa todas as noites pela janela do quarto do Paulo Eu nunca me dei conta disso, meu Deus Não existe uma só noite Que eu não feche meus olhos E me imagine correndo na direção deles Na tentativa de impedir eles de pularem Eu não tive essa chance, Luiz Mas você tá tendo uma segunda oportunidade Uma oportunidade de recomeçar com seu marido Não desperdiça isso, Luiza Eu não me amo Eu não vou sair aqui Me desculpa Mas eu tô esperando alguém há muito tempo Me desculpa Eu não vou sair aqui E aí Oi Nora, é o Jorge de novo. Eu te deixei recado ontem, você não retornou. Não apareceu no consultório. Hoje o pessoal aqui está preocupado com você. Parece que foi abduzida. Me retorna dessa vez, por favor. Nicolas Sampanho continua foragido. Foi nessa casa na região serrana do Rio que lhe manteve Ana Rosenberg em cativeiro nos últimos seis anos. Após perder a esposa Luisa Sampanho em um acidente fatal em 2008, Nicolas passou a acreditar que... se você não quiser ficar trancada no quarto, é melhor começar a se comportar. Eu te amo. Foi nos dado uma nova chance. E é meu dever fazer dar certo. Luisa. 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 O que é isso? O que é isso?